Diz aqui, aplica a propriedade distributiva para colocar em evidência o melhor fator comum. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos pegar aqui no 35 e somamos com o 50. Mas agora vamos fatorizar cada um deles. Ou seja, vamos começar por ver qual é que é a fatorização de 35. Ora, 35 é a mesma coisa que 5 vezes 7. É a mesma coisa que 5 vezes 7. Por outro lado, o 50 é 5 vezes 10. E reparem que 7 e 10 já não têm mais fatores comuns. Portanto, podemos mesmo deixar assim. Então vamos dizer que isto aqui é igual a 35, que já vimos que é 5 vezes 7. Vamos colocar aqui 5 vezes 7. E depois vamos colocar o 50, que é 5 vezes 10. 5 vezes 10. E claro, vamos somar isto tudo. Vamos somar 5 vezes 7, que é o 35, com 5 vezes 10, que é o 50. E o que é que nós queremos fazer agora? O que nós queremos fazer agora? Nós já encontramos aqui o 5, que vai ser o maior fator comum aqui destes dois números. E nós vamos colocar em evidência. O que é que é colocar em evidência? No fundo, colocar em evidência ou pôr em evidência é simplesmente aplicar a propriedade distributiva ao contrário. Então nós vamos pegar aqui neste 5 e neste 5 e vamos colocar este 5 aqui atrás. Ok. Como é que nós fazemos isso? Então, vamos ficar com 5, claro. Vamos ficar com este 5 aqui. E agora este 5 vai ficar multiplicado por 7, que é este 7 aqui. E depois também por 10. E vamos somar aqui dentro. Ou seja, aqui, se nós passarmos daqui para aqui, o que é que fazemos? Aplicamos a propriedade distributiva. Multiplicamos 5 por 7 e obtemos 5 vezes 7. E depois multiplicamos 5 por 10 e obtemos 5 vezes 10. Aplicamos a propriedade distributiva para passar daqui para aqui. Para passar daqui para aqui, nós dizemos que pusemos o 5 em evidência. Colocamos aqui o 5 em evidência. Porque, de certa forma, o 5 ficou aqui numa posição de destaque. Por isso dizemos que colocamos o 5 em evidência. Então, podemos finalmente apresentar aqui a resposta. Isto dá 5 vezes 7 mais 10. E nós sabemos que o 5 é o maior fator comum que havia para pôr aqui em evidência porque o que sobrou, o 7 e o 10, são números que não têm fatores comuns para além do 1. Dizemos que estes dois números, o 7 e o 10, são primes entre si. Muito bem, vamos fazer mais um. Então, mais uma vez, queremos aplicar a propriedade distributiva para colocar em evidência o maior fator comum aqui nesta soma. Então, nós temos 75, agora vamos fazer mais rápido, 75 mais 20. Então, podemos ver o 75, podemos dividir, por exemplo, por 5, e então fica 5. E aqui, 75 a dividir por 5 dá 15. Então, 5 vezes 15 dá 75. E agora, podemos também fatorizar aqui o 20. Este 20 também pode ser visto como 5 vezes 4. Então, nós podemos dizer que 75 mais 20, colocando aqui o 5 em evidência, vai ser 5 vezes 15 mais 4. E podemos verificar aplicando a propriedade distributiva. Se multiplicarmos 5 por 15, obtemos 75. E depois, multiplicando 5 por 4, obtemos 20. Dizemos mais uma vez que colocámos o 5 ou pusemos o 5 em evidência. E também podemos ver que 15 e 4 não têm fatores comuns para além do 1. Portanto, também são primes entre si. 5 era o maior fator comum entre 75 e 20, que nós colocámos em evidência. Espero que tenham gostado destes dois exemplos.